Pessoal, pessoal, acertam as verbas, ela tá chegando! Eu não acredito, o que é isso? Vocês estão pensando que eu sou criança? Gente, que mico, vocês são ridículos! Ei, Hugo, manda me chamar para falar comigo? É, eu pedi para que você viesse à minha sala, sim. Você tem cigarro? Obrigado, meu fumo. Com incidência, eu também estou parado de fumar. Bom, Hugo, eu pedi gentilmente para que você viesse à minha sala para a gente tratar de um assunto do seu interesse. Minho interesse? Ah, ok. Que assunto é esse? Bom, eu andei estudando o seu caso, acompanhando de longe o seu trabalho aqui na academia. Eu sei das suas dificuldades. Enfim, Hugo, eu fiz uma avaliação geral do teu estado aqui na Malhação. Que nota eu ganhei? Que isso? Quem sou eu para dar uma nota com um profissional como você? E vamos combinar que o professor aqui é você, né? Que nota você daria para o funcionamento da Malhação? Eu acho que não é o momento para a nota nem para a avaliação. Eu acho que está na hora de a gente se juntar e juntos tentar sair dessa. Também acho. Muito bom, visto. Fico muito feliz que você pense assim. Olha, Raul, a Malhação passou por um momento de confusão desde a morte do seu tio. Mas eu estou sentindo as coisas diferentes. Estou sentindo as pessoas reagindo. A construção do sushi bar, a minha mãe que está querendo abrir um salão de beleza. Enfim, o ar sol está levantando. Aos poucos eu acho que a coisa vai entrar no eixo. Cara, pô. Você nunca pensou em se candidatar assim a deputado, vereador? Não, porque você leva a gente para isso, hein? Eu particularmente votaria em você com os olhos fechados. Você tem credibilidade, passa confiança. E o mais importante, carisma. Isso é muito importante. Vai, gostei, gostei de você. Valeu, obrigado. Fico feliz. Mas eu confesso que eu estou cada vez mais curioso para saber qual é o assunto do meu interesse que você quer tratar comigo, Raul. É que eu tive uma ideia, Hugo. E eu queria saber o que você acha dela. Estou pensando em te dar uma promoção. Consequentemente, um aumento. O que você acha de seu novo supervisor técnico da Malhação? Como é que é? Vai ficar melhorando com essa cara aí? Acho melhor então você sentar. Eu estou terminando de imprimir um documento importantíssimo que eu quero que você seja o primeiro a ler. Gente, que loucura é essa? O que é isso? É uma oferta surpresa para você, Lu. Gente, isso aqui é uma oferta de criança. Eu estou fazendo 16 anos. Ô, Léo, você comprou a vela errada, meu filho? Espera aí. Eu não estou conseguindo entender. Balão de gás, gente, brigadeira demais. Luísa, espera aqui. Isso aí para vocês. Ou você não gosta mais de presente? Olha aqui. Ah, obrigada, meu amor. Olha só. Eu pensei na sua coleção. Luísa deu a coleção dela inteira para Maria Clara na semana passada. Olha só. Que o Nabucco acha que eu sou uma criança, tudo bem. Eu entendo, porque ele me viu neném. Ele pode não ter entendido direito que eu cresci. Agora vocês, a gente numa boa, eu acho muito esquisito. Mareta, deixa de ser ingrato. A gente fez essa festa toda para você. Tudo bem. Tudo bem, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Inclusive, se fosse há três anos atrás, eu ia achar isso tudo lindo. Agora, hoje em dia, numa boa, sinceramente, eu gostei. É bolo de coco em causa de chocolate que você mais gosta. Luísa, Luísa, olha. Tudo isso é sem graça, mas... Eu não podia deixar de dar um beijo para o dia de hoje. Tudo de bom, tá? Bom, gente, vamos parar com esse bate-papo direto ao assunto que a gente veio comer o bolo, né? Não, 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 não. Pera aí, não. Vamos aceder as velas de novo, porque ela ainda não apagou as velas. É, mas cortar a boca com vela acesa não dá sorte, não. Vai, tranca caminho. Sopra aí, Suísa, sopra. Ah, não, gente, numa boa. Ursinho, festinho, eu acho isso tudo lindo. Agora, soprar a velhinha, não. O que vocês querem agora? Vamos cantar parabéns de novo. Vamos, vamos, vamos comer o bolinho, né? Que ingrata, mal-humorada. Ô, gente, festa surpresa tem essas coisas. Se vocês tivessem me avisado, eu teria comunicado para vocês que a comemoração do meu aniversário vai ser na inauguração de uma boate inox. Inclusive, se vocês quiserem passar lá para me dar um beijo, eu vou estar lá a partir de meia-noite, tá? Tchau.